Meu nome é José André da Silva, sou cacique aqui da aldeia Tracoíra. É uma experiência muito boa, eu acho que é melhor para todo o Brasil, principalmente para os Potiguara. Eu acho que isso era para ter acontecido até, mas por causa da pandemia, a gente ficou sem contato com esse pessoal. E essa abordagem, essa pesquisa é muito positiva, principalmente para o povo Potiguara. Muita gente ainda fica com receio, mas eu estou entrando em contato com o pessoal da aldeia, dizendo que as pessoas que vão, e aliás, essas pessoas que estão vindo, eu já conheço essas pessoas, umas pessoas, acho que é uma pessoa confiante, para mim é confiante, e eu já passei isso para a comunidade, e eu acho que isso é muito bom, essa pesquisa, esse levantamento que faz nas aldeias indígenas, nas comunidades indígenas, como não só para a comunidade indígena, como para o Brasil todo. Mas assim, é um povo sofrido, é um povo sofrido, é um povo quarente, é um povo que precisa de ajuda, toda ajuda é bem-vinda, é um pessoal que, um pouco mais, muita gente vive com um salário mínimo, vive de agricultura, outros têm alguns empregos, alguns empregos, sim, mas muitos velhos de agricultura, velhos batalhando dia a dia para ter o seu pão de cada dia. Com todo orgulho, está de parabéns, Traco Eira, por causa que é a primeira aldeias que foi beneficiada com esse trabalho lindo de vocês, quando vem beneficiar a gente, que vai, como eu falei, não sei o que foi, se eu não me engano, minha memória não falha, foi em 2010 que teve esse levantamento, muitas coisas andou e outras desandaram, na verdade, uma de andou e outra desandou. E esse levantamento, isso é muito bom, para quem não conhece o trabalho, eu conheço já o trabalho, isso é muito bom para a gente, só vem a melhorar a vida da gente, facilitar a vida da gente. E eu só tenho de agradecer a vocês, primeiramente a vocês, que vocês estão fazendo trabalho, e agradecer a minha comunidade também, porque eles vão receber vocês, com certeza, receber vocês muito bem, e eu espero que seja tudo, no final, tudo lindo, e quando Deus quiser, vai ter tudo certo.